O Sindicato Rural de Rio Branco está construindo um muro para evitar mais furtos, mas toda a sede está em ruínas. Para piorar, o imóvel foi arrematado em um leilão por um empresário da cidade. Eram tantas dívidas que a Justiça teve que vender o prédio para sanar alguns débitos. Morando de favor, o presidente descobriu que o Sindicato Rural tem uma outra propriedade, a sede da FETAC. A Federação dos Trabalhadores e Agricultura do Acre. Rosemilson Ferreira disse que está pagando o IPTU do imóvel que fica na Avenida Getúlio Vargas e tem espaço de sobra para receber e atender o trabalhador rural. Ele está consultando advogados para ingressar uma ação de reintegração e posse. Na realidade o prédio é nosso, é muito claro. Inclusive já houve alguma ação judicial pedindo para que use o campeão do imóvel, mas até onde a Justiça negou o pedido por entender que o prédio é daqui. O prédio é patrimônio dos trabalhadores rurais de Rio Branco. Foi comprado com dinheiro dos trabalhadores rurais de Rio Branco. Aqui na sede da FETAC existem dois lotes ou dois terrenos. Do lado de lá ficam os prédios e realmente aquela parte pertence ao Sindicato Rural. Já aqui desse lado onde eu estou e funciona o estacionamento e pertenceria à FETAC. O problema é que há muitos anos, até décadas, a FETAC funciona nesse local e o Sindicato Rural nunca pediu de volta essa área. A FETAC é uma entidade que representa todos os sindicatos rurais do Acre e segundo o presidente Antônio Sergione, a FETAC sempre foi nesse local e nunca houve por parte do Sindicato Rural de Rio Branco qualquer pedido para se apossar do prédio. Ele disse inclusive que espera uma conversa com Rosemilson Ferreira para que ele comprove com documentos a titularidade do imóvel. Já de alguns dias eu tenho recebido informações de que o presidente vai questionar o prédio para que o sindicato possa tomar posse do prédio que é dele e eu estou aqui para dizer que a FETAC está aberta, sempre está aberta a qualquer sindicato e que assim que chegar alguma, o próprio presidente nos procurar ou chegar alguma intimação, alguma notificação por algum poder, a gente vai responder e tentar ver o que é possível fazer a partir do diálogo.